O CECILON! Buenos dias, Megale! Buenos dias mesmo! Buenos dias mesmo! Argentina campeã del mundo! Campeã del universo! Campeã del cosmos! Os argentinos estão... É, eu torci pro Messi, claro, né? É, todos nós! Exatamente! Mas os argentinos estão na loucura! Bom dia! Eu tenho aqui, eu separei duas sonoras dos narradores argentinos! Os caras virados no Gardel! Mas virado no Gardelon! Gardelon! Virado no Gardelon! Vamos direto a eles, então? Eu tenho dois, vamos! O segundo é até mais engraçado, mas vamos ver o primeiro! Quarto penal para a Argentina! Quarto penal para a Argentina! Ai, gente! Senhoras e senhores! Se convierte Gonzalo Montiel! Se convierte Gonzalo, Argentina, será campeão del mundo! Va Montiel! Va Gonzalo! Va Montiel! GOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOL! GOOOOOOOL! Eu sou o campeão do mundo, eu sou o campeão do mundo, nossa mãe! Nós somos campeões do mundo 36 anos, 36 anos tivemos que esperar para que o futebol não devolva esta alegria tão grande. Obrigada, Argentina de meu coração, obrigado, Messi. O futebol Leo te devolviu tudo o que você viu. O futebol te devolviu tudo o que você viu, Leo. Tudo, 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 sou uma legenda. Nasciste para luchar-la, nasciste para luchar-la, Leo. Tu é Rosario, te jogaste na vida, te fui de Espanha com tu viejo, deixaste tudo. E Argentina, e Argentina, hoje, hoje, Argentina, todo o salto, porque sou uma legenda. Sou uma legenda, Leo Messi. Vamos, Argentina, não quer deixar de clã. É o equivalente ao nosso. Acabou! Acabou? Acabou é tetra! É o equivalente. Virados no cardenal mesmo. Agora tem um outro que é mais engraçado ainda. Mais maluco que esse? Mais maluco, um senhorzinho. Quer ver? Quer ouvir? Eu quero. Vai Montiel! Montiel vai! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Marisentino é campeão! 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 De No Cielo, o fez o Mundo. O fez o Coutinho. O fez o Tati. O fez o Lúñez. O fez vocês, jogadores. Que se ganaram de No Cielo. Argentina, campeão do mundo. Messi, campeão do mundo. Não poderia ser de outra maneira, mas sem sufrir. Argentina. Argentina, a selecção argentina de Leonel Scaloni é campeão do mundo. Argentina, Argentina é campeão do mundo. Não acredita. Você contou quantas vezes eles gritaram Argentina. Mas a Argentina foi campeã do que que eu não entendi. Mas seguinte, esse senhor tá vivo hoje, gente? Argentina foi campeã do mundo. O cara acordou falando que a Argentina foi campeã do mundo. Até agora. Para quem não viu a imagem? São dois senhorzinhos. Argentina e França nessa final da Copa do Mundo. Foi o melhor jogo da Copa. Foi demais. Foi jogaço. Caramba, né? Como disse um argentino, foi uma final de infarto. É. Foi. Foi final de infarto. Agora tem o Messi, né? O Messi é o melhor jogador do mundo. O Messi é um gênio, né? Ele é incrível, né? Agora, colocaram uma capa esquisita nele lá, né? Depois do... Não entendi nada daquilo. Ah, também não. Deve ser... Deve ser capa, não. Deve ser manto. É. Manto de melhor do mundo. Messeu com o Messi, meseu comigo. Agora mais do que nunca, hein, Simão? Opa! Com aquela cara de garçom de puteira. Ele faz o diabo em campo. Você deve acertar o keep cooler? Não, e a virada da França? Gente. Que fizeram dois gols em dois minutos. E o coração na gana. Gente, bateu, né? Tipo o raio, né? É, como diz o outro, ejaculação precoce. Isso daí foi uma ejaculação precoce. Jamba! Não, e que depois a Argentina fez o terceiro. Nunca tinha visto uma ejaculação precoce junto com um coito interrompido. Falei que foi um jogaço. Foi demais. Teve tudo, Simão. Não, é assim, a Argentina quase perdeu e a França quase ganhou, né? É. Foi? Foi para os pênaltis. Não, pênalti. Ai, gente. Não, pênalti é para sair da sala. É. É para empatar, né? É. A moral do pênalti é o seguinte. Pênalti é para escutar, não é para ver. É mesmo, Simão. Não é? Não, excelente definição, né? Excelente. Pênalti é para escutar, não é para ver. Você sai da sala e só escuta gol, gol. Gol. Então, Argentina, campeão do mundo. Eles já são insuportáveis, agora campeões. Tem um colega nosso aqui, Simão, Ivan Brandão, que ele fala que gosta de disputa de pênalti só para ouvir a mãe dele torcendo e falando, esse ele vai pegar. Ah lá, esse aqui ele vai pegar. Isso sempre dá certo. Ele está nervoso. Esse ele vai pegar. Não pegou. Simão, foi bonita a festa. Mas eu quero saber de outra coisa. Você está gostando desse país sem presidente? Megale, meninas, o Brasil não tem presidente. Não tem. Aqui é Brasil. Mas você não tem presidente. Não, porque... Aqui é Brasil, porque um sumiu e o outro ainda não assumiu. Essa é a realidade. Um sumiu e o outro ainda não assumiu. Aí os aliados falaram, não, mas é que ele está tristinho. Cara de pau, né? Diz que ele está recluso numa sala, recluso no quarto, de luz apagada, sem falar nada. Gato preto numa sala escura. Em posição fecal. Em posição... Fecal? Fecal. Lápis do Freudiano. Errou acertando. Em posição fecal. Não, não errei, não. E o... Ai, Megale. Não, você imaginou? Não podia perder. Chega o vice-presidente dos Estados Unidos, vamos dizer. Eu queria falar com o presidente do Brasil. Ah, ele está tristinho, não vai dar. Ele não está, quer deixar recado? Quer deixar... Só volta em três meses. Os aliados falaram que ele só volta em três meses. Em três meses, ele está na papuda. Cá, será, Simão? Sim. O que eu ouvi é que ele vai ficar três meses recolhido, totalizando, portanto, quatro anos e três meses. Dando um total de... Quatro anos, três meses. E o Alexandre esfregando as mãos. Um sorriso maligre, deu do Xandão. Então, é isso. Temos a Argentina eufórica e o Brasil sem presidente. E eu voltando para casa, porque eu estou com saudade. O Brasil tristinho, mas eu estou contente que eu vou voltar para casa. Então, hasta mañana, presidente. Hasta mañana, minha gente. Cuarto penal para a Argentina. Cuarto penal para a Argentina. Senhoras e senhores, se convierte Gonzalo Montiel, se convierte Gonzalo, Argentina será campeão do mundo. Va Montiel. Va Gonzalo. Va Montiel. Gol!